A gente primeiro assistiu uma série de revisões judiciais da Lava Jato, com as condenações sendo revertidas, a cristalização daquela sensação de que houve uma relação espúria, no mínimo inapropriada, entre Ministério Público e Judiciário, no caso o juízo de Curitiba, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que era exercido pelo Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, e aí isso resultou numa série de anulações, depois outros casos prescreveram, alguns dos investigados foram absolvidos, e agora é uma espécie de revisão política do papel desses nomes da Lava Jato. Sempre se questionou muito o movimento feito primeiro pelo Moro e depois pelo Deltan de sair dos cargos que eles exerceram para ocupar postos na política. O do Moro, principalmente, causou muita espécie porque ele fez isso ainda no auge da operação, antes dessa revisão do ponto de vista judicial, Carol. Então, agora, o que os advogados dele defendem, os do Deltan falaram a mesma coisa, que estão sendo submetidos a uma espécie de revanche de parte daqueles que eles denunciaram, ou seja, a política teria se unido, e aí a prova disso seria o fato de ser uma ação que tem tanto o PL quanto o PT para afastar da política e dar o troco em quem os investigou. É um jeito de ver. Os processos são de natureza um pouco diversa, o do Deltan e esse, mas ambos dizem respeito às supostas irregularidades em campanhas. Mas se a gente for pôr uma lente de aumento na maioria das campanhas, é aquele negócio, não fica um. São todas campanhas que custam mais do que é declarado, que tem ali financiamentos que você não consegue comprovar a origem, isso é bastante comum. Então, a gente vê que teve uma celeridade maior para julgar esses personagens e que isso pode sim indicar uma certa vendeta dos partidos em relação a eles.